Oi! Nossa, meu fundo, senhora! Sabe esse fundo aqui? É pra vocês não verem o cenário. E eu estou fazendo um suspense sim, tá? Pra vocês me joguem. Meus amores! Deixa eu fazer o oi mesmo na hora direito, né? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu postei no meu Instagram pra vocês me ajudarem a arrumar eu mesma, entendeu? Vocês decidiram em enquetes o que eu vou usar e o que eu não vou usar. E no vídeo de hoje... Olha a faca! Tô parecendo o Patrick's. Quem lembra, gente? Era o Patrick? Gente, eu olhei no seu... Meu Deus, Senhor! Gente, vamos começar... O que será que vocês decidiram pra mim, gente? Minha, minha, minha... Vamos começar pela make, né? Porque é pra onde a gente tem que começar. Ok! Make neutra ou colorida? A neutra venceu com 73%. Tami? Realmente Tami. Então, vocês mandaram, senhoritas, a make vai ser neutra. Deixa eu limpar essa câmera. Vamos lá, meus amores! Eu já lavei meu rosto. Eu vou passar agora o tônico. Eu não lembro direito da ordem da Natasha. Quem assistiu o vídeo com a Natasha, que é uma maquiadora, que é uma amiga minha. E aí, ela ensina a ordem certinha. Mas, gente, eu confesso que eu esqueci. Mas eu vou tentar. Vou tentar lembrar. Eu tô com um arquinho aqui, porque o cabelo tá... Ela viu o cabelo? Porque tem o cat de cabelo também. Mas, ó... Eu acho que é o hidratante. Eu acho que é o hidratante. O hidratante que eu vou usar é o hidratante protetor da Nive, ó. Esse aqui. É o único hidratante que eu me identifiquei, vocês acreditam? Porque eu não gosto de hidratante, porque a pele fica bem melequenta. E aí, eu não gosto muito. Ou era o protetor solar primeiro. Eu acho que era o protetor solar primeiro, gente. Mas eu não gosto do protetor, não. Ah, não vou passar, não. Porque esse aqui tem, gente. Esse hidratante tem fator aqui, ó. Ele já tem fator solar. Mara. E a pele fica sequinha com ele. Perfeito. Amo. Bom, gente. Acho que é isso. Agora, eu vou passar o primer hidratante da Unimakeup. Eu adoro esse primer. Ele deixa a pele bem sequinha também, ó. É uma make neutra que eu vi aqui que tá ganhando. E eu adoro que ele já tem a... A bisnaguinha. É mara, né? Que já... Coisa. Opa nosso tempo. Ó. Bem sequinho também. Eu amo. Eu gosto de passar o corretivo primeiro. Não gosto de passar a base primeiro, não. É uma sisa minha. Então eu vou usar esse aqui da... Aqui da Jasmine. É o que eu estou usando no momento. Tô amando ele. Foi. E aí, com essa esponjinha aqui, pequenininha e delicada. É uma dar batidinhas. Vou usar também da Unimakeup, ó. Eu a adoro. É uma base baratinha muito boa. A minha cor é a cor 3. E aí, ela já vem com umas... Bisnaguinha, tá vendo? E aí, eu já... Você pode fazer pinguinha. Pois é. Bom, gente. Agora eu vou fazer de novo... O passo do corretivo. Que eu gosto de iluminar bastante aqui, ó. Gosto bastante dele. Ó. E uma coisa que a Natasha me ensinou... Gente, pra quem não sabe o vídeo que eu tô falando, eu vou deixar passando aqui pra vocês. É de tirar o pó translúcido com o pó compacto do seu tom. Eu vou usar esse aqui da Self. Da Ruby Rose. 15, ó. Da Ruby Rose. Passando. Tá vendo o barro ainda? Eu amei essa dica da Natasha. Eu tenho tanto pó compacto que eu não uso. Quer dizer, dois. Tanto, dois. Eu tenho mais... Eu tenho mais foto... É... Solto. Ó. Selei ela. E ela tá no meu tom. Pronto. Agora, pro contorno do nariz. Não consigo passar o pincel de esfumar direto. Eu tenho que fazer um traço. E faço dois tracinhos aqui, ó. Pronto. Agora, antes de passar o blush, eu gosto de passar uma bruma. Antes de passar o blush e o eliminador. O blush que eu vou usar é esse aqui da Natu... Da Avon. Ele é malva. Ele é lindo. Eita. Nossa, gente. Foi lindo. Dona fil... Ai, que susto. Dona filó purinha. Tá tudo bem. E aí, pra passar o iluminador. A iluminador é perfeita. Bom, agora eu vou fazer um olho que é neutro, que vocês pediram. E volto. Bom, vamos começar aqui, ó. Fiz um olho bem neutro, do tipo que eu amo. Eu amo esse tipo de make. Eu vou passar esse primer da Mary Kay, que ele é um primer pra olho, ó. Pra sombra. E ele pigmenta mais a sombra. Eu gosto. Então eu vou passar aqui. Pode dar batidinhas com o dedo ou com a esponjinha. E a paleta pra sombra neutro aqui, eu vou usar essa aqui, que é maravilhosa. São tons neutros, como vocês estão vendo. E vamos começar aqui. E, gente, o melhor, eu vou usar só três pincéis. Quatro, vai. Três pincéis. O quatro é um pincel lápis pra fazer a parte de baixo do olho. Mas quatro pincéis é super certo. Bom, eu vou começar passando esse marronzinho aqui, que é mais fechado pra um creme, um beige, sabe? Não sei explicar essa cor. E eu vou começar com um pincelzinho. Ó. Passei aqui. Dando batidinhas. E essa, mano. Passei aqui no início do meu olho. Viram? Agora. Manda. Meu cabelo já tá secando também, né? Ele seca muito rápido, gente. Bom, agora eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Eu vou pegar esse marrom aqui. Hey, Asadu! How are you? E vou passar aqui, ó. Dando batidinhas. Eu vou limpar ele. Cadê? Ah. Eu vou limpar ele, que eu tenho lá em cima desse. E aí eu seco. Em algum algodãozinho. Ou outro tecido. Fiz aqui um mesco. E agora eu vou pegar esse pincel. Gente, esse pincel é muito bom. Ele é o A11. Da Macrylan. Ele é muito bom. Eu amo ele. E aí eu vou pegar esse marrom aqui agora. Tá parecendo o fundinho. Ele é o marrom mais escuro. E aí... Eu vou dar batidinhas aqui no final do meu olho, ó. Como vocês estão vendo. Viram? Primeiro dou batidinhas. E foi. É um neutro lindo, lindo, lindo. Que óbvio que os cílios vai destacar. E também a linha d'água. A linha d'água, bem aqui na linha d'água, ó. Esse lápis que eu estou usando é o da Mary Kay. Ele é bastante pigmentado, ó. E aí eu vou meio que fazer uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Fiz uma puxadinha aqui. Eu vou pegar... Lembra do pincel lápis que eu falei? Eu vou pegar no marrom. Que eu vou fazer por último. E isso, né? Aqui, ó. Viram? E é isso. Agora vamos ver a enquete do cabelo. Gente, agora a enquete do cabelo. Deixa eu ver aqui. Cabelo liso ou com cachos? 52%... Focou? 52% liso. Então vai ser liso, né? Vamos estar fazendo a chapinha. Secar primeiro. O mesmo. Vem. 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 Gente, ó, fiz aqui o cabelo Nossa, ele tá a coisa mais linda Olha isso Eu lavei ele com a linha In The Cycles Que eu amo E ó, tá assim Tô amando E vamos pra próxima enquete Que eu perguntei se vocês queriam Que eu usasse arquinho Ou não 62% 62% diz pra eu não usar O arquinho, então eu não vou usar, né menina Que é obedecer vocês Bom, agora O look, né O look eu coloquei look 1 Look 2 Vocês escolheram o look 1 Que foi este aqui, ó Vocês escolheram o look 1 E vamos vestir, né gente Porque é sobre isso Aqui está o look que vocês escolheram, ó Com o cabelo lisinho A make E o look que é um short de alfaiataria Alfaiataria, ok E um bala real E uma sandalinha E é isso Amores E essa foi a make, né A enquete Que vocês escolheram Tudo lá pra mim E eu amei gravar esse tipo de vídeo Da próxima vez eu vou fazer Mais assim Diferentão, tá Então já aproveita E me segue no Instagram Pra você também participar Dessa enquete, tá bom Então é isso Se você gostou Deixe meu like Se inscreva aqui no canal E me segue no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau